Você, outra vez? Fora daqui. Fora daqui. Dadá, eu preciso falar com você, Dadá. Senhor Maris Calabuto, o senhor não é mais nosso empresário. Anda daqui. Está bem, Dadá. O quê? O senhor Maris Calabuto na minha casa? Mas rola da minha casa imediatamente. Senhora, está tão gostoso. Não está, não. Está sim. Eu te amo. Não é uma coisíssima nenhuma. Se você amasse a coitadinha da Dadá, você não nos convidaria para fazer estripétise numa nauseabunda casa de massagens? Senhora, casa de massagens é casa de aposentos? Ah, imagina, casa de respeito. Era só o que faltava. Imagine, desde quando casa de massagens é casa de respeito. É claro, é frequentada para os senhores idosos. Que senhores idosos? Pode ser, mas não sei não. Mas, olha, para mim esse Mário Scalabuto não me convence, não. Para mim esse Mário Scalabuto é um grandissíssimo de um. Chinota, chinota. Eu ia dizer folha. Pode deixar que eu não vou dizer palavrão. Chinota, onde é que você estava, chinota? Ah, eu estou vindo da flora medicinal. Flora medicinal? É, eu fui comprar o meu chá de picão. É que eu estou com uma estomatite assim horrível que não sara meses já. Eu posso falar? Não! De qualquer forma, eu vou informar as senhoras que eu acabei de vendê-las para um comercial de TV. Comercial de televisão? Eu sou toda sua. Ah, não, Dadá, essa menina espere esse continho. Vamos chamar a Yeyeca para comprar a novidade. Yeyeca! Yeyequinha, eu vim aqui. Ah, estou aqui. Yeyeca, nós somos estrela. Estrelíssima. Estrelíssima! F&S, eu vendi vocês para um comercial de TV. Ah, não! Yeyeca, é que você botou na panela. É, meu chá de acento. Chá de acento? Fala, meu filho. Pois é, porque eu fui à praia e estou toda salvada. Não é salvada, é salgada. Estou adoraçada. Opa, quem já? Ah, um momento. Sentem, sentem, por favor. Fiquem quietinhas, que é um homem da ponte. Ah, não! Fiquem quietinhas! Ai, eu aqui, eu aqui. Cheio! Cheio! Pois, minhas senhoras... Senhoritas! Senhora, senhoritas... Estive conversando com o vosso empresário, Mário Escalabutu. Perfeito, Mário Escalabutu. Mário Escalabutu. Não um número de striptease, mas sim um comercial de televisão. Nunca! Nunca mostraremos as nossas pernas! Nunca! Se tira a mão! Sim, eu, Fernando de Carlson, vos prometo. Será desnecessário mostrar as pernas. Senhoritas, farão número um musical de televisão. Um comercial cantado. Ah! Finalmente cantaremos! Ah! Perfeito, senhoritas, perfeito. Eu, Fernando de Carlson, vos prometo isso. Será o seguinte, as senhoritas entrarão em cena com um sabão na mão. Sabão para cachorro. E cantarão o seguinte, pro seu tatá, sabão para cachorro, use por rabadó. Aí, aí que veio o bom! Bom, as senhoritas irão virar-se para as câmeras assim, levantarão a saia assim, e rebolam assim. Depois, dão canto final com malícia e técnica assim. Forró, bobo! Não! 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 Não mostraremos o nosso forró! Boa! 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 Não, mas tem que mostrar! Sim, tem que mostrar! Sim, tem que mostrar! Porque se quiser mostrar o forró-bodó de alguém, pois vai mostrar o forró-bodó da sua corra! Perdoa-se! Vamos para aqui, para atende! Mentira-me, constrangido, porém jamais vencido! Sim! Sim! Não! Vai! Vai! Vai cachorro! Calilai de cavada! Com licença, saia da minha frente, que eu tenho umas contas ajustadas. Contra o senhor, seu Mário Escaladeiro. Sim! Eu quero que o senhor vá parar tudo! Que nada! Que nada! Eu ia dizer para o olho da rua, pode deixar que eu não vou dizer para você! Dadá! Já que você não me ama mais, Dadá, então eu parto. Eu estou preen... Preen? Apreende saber que você não me ama! Dadá! Dadá! Então é o fim do nosso amor! É sim, é o fim, mas tipo americano. Geruel! Oh, não! 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 Não liga não! Não liga não, Dadá! Não liga não, Dadá! Não liga não! Nem tudo está perdido! Olha aqui! Se a Gretchen chegou lá... As linhas de chocodó também vão chegar! Lógico! Não liga não! Vem lá, talvez. Vem lá,dies, vamos lá! É ouça! 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 A CIDADE NO BRASIL